Para falar sobre Consumer Experience, que abrange o antes, o durante e o pós-jornada de compra do consumidor. Nessa palestra saberemos como o SEO pode compor o CX auxiliando todas as etapas da jornada de compra do cliente desde o momento da pesquisa por um produto ou serviço lá nos buscadores. Para falar sobre o SEO como composição do CX, convidamos ele que está mergulhado no universo de tecnologia desde 2005, é graduado em marketing, tem experiência internacional na Espanha e há quatro anos fundou a sua própria agência. Damos então as boas-vindas ao meu amigo Lucas Maranho, ele que é o CEO da Live SEO. E aí Lucas, tudo bem meu? Boa tarde Samuel, tudo bem contigo? Tudo bem, cara. Está no escritório aí, que legal. Isso aí, aqui a gente conseguiu habitar o escritório para poder fazer a palestra com vocês. Ah, que legal. Bem-vindo meu amigo, fica à vontade, o palco é seu, tá bom? Obrigado Samuel, parabéns aí e-commerce Brasil por todo o trabalho e parabéns a todas as pessoas que estão assistindo, buscando conhecimento. Vamos lá Samuel? Fica à vontade. Obrigado. Bom, hoje o nosso tema, que a gente poderia conversar com o e-commerce Brasil e todas as pessoas que estão assistindo, envolve o CX, Big Solutions, o Customer Experience, essa experiência do consumidor, a experiência do cliente. E hoje nós trouxemos uma palestra, um tema importante, que é o SEO como composição do CX, né? Com certeza vocês já viram, estive acompanhando hoje pela manhã, várias pessoas com muito talento, com muito conhecimento, passando sobre a jornada, né? Sobre o bom relacionamento, os pontos centrais que giraram, né? Para você ter um e-commerce de sucesso quando se trata de um bom relacionamento com o cliente. Então, desde o processo de investigação, da compra, até a sua conclusão e tudo que tira em torno disso. Então, com certeza vocês já viram várias jornadas, vários caminhos, vários exemplos e, inclusive, vou ver amanhã também. Eu tenho até o nosso profissional, companheiro aí, o Felipe Bazon, que é da Headdog, uma agência também de SEO, que tenho certeza que vai trazer um tema muito importante para vocês, falando sobre SEO. Então, quando a gente preparou aqui esse conteúdo, o Samuel, o Vivi e todas as pessoas que estão assistindo, como que o SEO compõe essa jornada do CX? A gente entende que o CX é antes, durante e depois da jornada de compra. E quando a gente fala de SEO, também gera esse questionamento, né? O SEO, muitas pessoas tratam como algo muito simples, que lida somente com a busca e nada mais que isso. Então, quando a gente fala de SEO, a gente vai explicar que ele está tratando antes, durante e depois. Vocês podem me questionar assim, Lucas, como assim? Como será possível durante? Bom, inclusive nas últimas atualizações, a gente vai ver isso bem melhor. Mas vamos entender. Quando você realiza uma busca, você vai lá no Google, faz um processo de busca. O que você começa? Com o trabalho na SERP, buscando no buscador exatamente algum resultado. E ali começa a sua primeira jornada, o antes. O durante é quando a gente vai tratar de UX, que está dentro do SEO. Então, essa experiência dentro de um site, essa experiência dentro de um e-commerce. E quando a gente fala de SEO, nós estamos falando de critérios, Samuel, Vivi e todos os demais assistentes. Estamos falando de velocidade, a usabilidade do seu site, a forma que se atua dentro do menu, todas essas opções que envolvem essa experiência do usuário, essa experiência do consumidor, ela está completamente relacionada com o SEO. Ela faz parte de um dos pilares do SEO. Até se você buscar agora mesmo os três pilares do SEO, vai sair ali uma clareza entre on-page, off-page, que é muito conhecido, os backlinks. E depois a gente também trata o que é UX como terceiro pilar. Então, a prova, aquilo que está comprovando, o teste empírico de que um on-page e off-page foi muito adequado, é o UX. Essa é a experiência. E quando a gente relaciona esses três pontos, é quando a gente consegue trazer isso para dentro do CX, essa experiência dentro também do e-commerce. E também vem a experiência depois da compra realizada. E aí, com certeza, você, caro lojista que está assistindo, você vai falar assim, caramba, Lucas, isso é um fato, isso é uma realidade, isso já aconteceu comigo, eu não tinha previsto isso em uma estratégia de SEO. Ressalto, previsto em uma estratégia de SEO. Vamos mostrar, então, como que ele é antes, durante e depois. O famoso reclame aqui, parceiro também do e-commerce Brasil, o famoso reclame aqui. É um exemplo claro, olha ali. Tentei comprar um tênis, uma camiseta, mas tal, eu tentei comprar algo, não consigo cancelar a minha assinatura, seja da Amazon, seja de quem for. Então, aqui são processos, muito claro, que ocorrem na experiência do consumidor, que chega lá nas reviews, pode ser nas redes sociais, pode ser no Google Maps, pode ser, por exemplo, em sites que são próprios de avaliações. Então, pode ser desde o contrato de trabalho com o seu colaborador, em um Glassdoor, antigo Love Mondays, quanto pode ser no processo de compra. Então, o seu consumidor, o seu cliente, ele entende isso. Isso o que engloba? Nós chamamos isso de Online Reputation Management, ou ORM. Se você buscar aí ORM, SEO, vai aparecer um conteúdo bem legal para vocês que lidam com isso. Que é o quê? Toda a sua reputação digital. Que é o depois. Toda a sua reputação digital, ela está envolvendo no SEO. Então, quando a gente entende, né, Samuel, Vivi e todas as demais pessoas que estão assistindo aqui a nossa palestra, entendem que quando nós falamos que SEO é somente um processo de busca, é somente quando o algoritmo vai ler ali a sua página, vai rastrear a sua página, é uma falha de percepção de SEO. É uma falha estratégica de SEO. Porque o SEO, ele vai compor essa parte antes que nós temos, essa experiência que está ocorrendo durante o processo de compra, durante a navegação, a usabilidade e o processo de depois. Então, vamos dar um exemplo clássico. Vamos usar dois exemplos para vocês, dois cases aqui, no caso. E a gente começa como, por exemplo, o meusucesso.com, acho que todo mundo conhece, grande, grande Flávio Augusto, sou admirador dele, leio seus livros. Mas, por exemplo, o meusucesso.com, que era o famoso Netflix Business, né, o Netflix dos empreendedores, eles, se você buscar agora mesmo o meusucesso.com é confiável, o que aparece agora mesmo é um snippet, né, um resultado zero do próprio Reclame Aqui, dizendo a crítica de uma pessoa, ou seja, não cabe exatamente ao Reclame Aqui, e sim a uma opinião de uma pessoa específica dentro de um portal, que é o Reclame Aqui, fazendo essa crítica, por exemplo, ao meusucesso.com. E aí a gente entende que isso é uma estratégia de SEO não completa, ou melhor dizendo, é uma estratégia de SEO que não contemplava o CX. Era uma estratégia de SEO onde poderia contemplar, se você buscar agora mesmo, Netflix do empreendedor, cursos para empreendedorismo, vídeos motivacionais, existe uma série de palavras-chave que o meusucesso.com está posicionado, você, lojista, pode ser impactado por esses resultados orgânicos, como eu já fui também, e quando você trata, isso é o antes, tá? Enquanto está durante, existe lá a velocidade, adequado o site e o depois. Então nós estamos falando aqui de uma estratégia de SEO completa. E quando a gente fala de uma estratégia de SEO completa, a gente está falando do CX também. Então, quais são os possíveis problemas que puderam ter ocorrido, tá? Então aqui é pegando um caso prático, tentando desmembrar ele rapidamente, tentando entender o que poderia acontecer. Não preveram informações e dúvidas que viriam depois. Então, Lucas, me dá um exemplo de e-commerce. O próximo caso é um e-commerce, mas vamos imaginar o seu caso. Você vende geladeira, o próximo exemplo. Vamos imaginar, então, você vende sapatos, ou melhor, vamos imaginar que você vende perfume. E existe uma dúvida ali se esse sapato pode ser lavado, se ele pode ser lavado na máquina, se ele pode ser lavado na mão, se existe algum tipo de detergente. Existem pessoas que são performistas, né? Que vão buscar sempre o melhor resultado com o seu produto. E essas pessoas que buscam o melhor resultado com o seu produto depois de uma aquisição, vai ter esse cuidado. E esse cuidado, ele se torna essencial. E é onde as dúvidas que podem surgir depois, é onde também deve ser previsto com palavras-chave. O que acontece aqui? O famoso SEO, o SEO de prateleira, esse SEO que não contempla o CX, o SEO que você pega ali, você contrata e está fazendo no seu site. Ou o famoso, ah, o meu site já veio SEO, que isso é errado, a minha informação é errada. É quando você está prevendo somente o tráfego, a entrada e não a conclusão de um processo de compra. Segunda opção aqui, não houve um SEO direto com os termos de confiança e antecipação de possíveis problemas. Vou explicar isso conectando com o terceiro ponto, que é o quê? Evitar baixo dwell time e também o pogosticking, quando o Google posicionou a primeira vez a palavra é confiável. Como funciona esse processo aqui? Só para vocês entenderem. Imagine o seu e-commerce.com.br, o seu domínio, ok? Esse seu domínio, em algum momento que alguém buscou, é confiável? Porque seria um e-commerce novo, existe algum... o que for, tá? Era novo e alguém estava com dúvidas ou realmente queria saber nesse processo de compra se estava fazendo uma boa aquisição. Vocês vão ver isso ali sobre os sete riscos também, vou mostrar isso. Nesse momento que você realiza essas buscas, o Google vai posicionar seu site. Porque isso se chama Exact Match Domain, ou no caso é um conceito dentro do SEO, que é o EMD, que significa que quando você realiza uma busca exata, como você busca agora, e-commerce Brasil, Wikipedia, são o quê? São domínios, Exact Match Domain, são buscas exatas de um domínio. Então, quando existe essa busca, meusucesso.com é confiável? É óbvio que meus primeiros resultados é o Google que vai colocar o site em primeiro lugar. Isso é óbvio. Agora, parte-se do princípio que o Dual Time ou o Pogo Stick, que são aspectos relacionados com a experiência do usuário, que inicia-se o seu marco dentro do buscador, até dentro do seu e-commerce, dentro da sua loja, quando existe esse processo, o Google está documentando, se vocês tiverem dúvidas, pode buscar no Google, tem artigos nossos posicionados sobre esse assunto. Se você tem esse processo e essa experiência lá é positiva, como funcionaria esse Pogo Stick? Imagina que você entra no resultado, meusucesso.com é confiável. Entrou. Não tem o processo claro que aquele consumidor está realizando essa busca. É aí a intenção do usuário. Também vale uma busca orgânica para vocês. Se vocês não validaram o processo de intenção do usuário, essa busca não foi validada, na hora que você retorna para o buscador, o Google identifica que aquele resultado não é útil. O que ele faz? Ele vai colocando os demais resultados. Até que chega um momento, como o Reclame Aqui ou o Proteste.org, eles foram posicionados em primeiro ou segundo lugar justamente porque haviam essas buscas. Então, vamos lá rapidamente para o caso da Brastemp. Como que eles atuaram com o CX? Quando a gente olha, se você buscar assim agora mesmo, Brastemp, problemas na compra. Olha a busca e olha uma outra busca. São duas buscas diferentes aqui. Brastemp, problemas na compra. Neste exato momento, o Google posiciona o anúncio da Brastemp, porque eles estão pagando pela sua palavra-chave. Isso não é SEO, isso é SAM. E aí vem o quê? Brastemp, reclama aqui. Brastemp, reclama aqui. E para baixo é Proteste.org. E aí, num outro resultado, numa outra busca, numa outra carry que está sendo solicitada ao Google, diz Brastemp não entregou o pedido. E aí vem o próprio Brastemp com um FEC. Com as frequentes perguntas que você consegue colocar no seu e-commerce. E a Brastemp está respondendo com uma experiência do usuário favorável, com um CX agradável, que contempla essa jornada do consumidor. Então veja dois casos. Lucas, e por que a Brastemp conseguiu aqui com essa palavra-chave? E por que a Brastemp não conseguiu com essa? Muito provavelmente, Brastemp, problemas na compra, foi realizado esse processo de haver buscas antes de não entregar o pedido. O Google viu que o usuário não ficou satisfeito com o próprio site da Brastemp. E o que ele fez? Ele pulou e começou a trazer outros resultados. E quando a Brastemp trabalhou com o CX dentro do site, foi aí que o Google começou a posicionar. E de forma rápida, eu vou mostrar para vocês aqui então, vou dar três dicas rápidas, tá? Lembrem-se, o SEO e o CX não são recursos financeiros. Significa que o meusucesso.com é a propriedade, a propriedade do, bom, entre sociedades, mas está aí os maiores milionários e bilionários do Brasil, porque o Flávio Augusto está aí entre um dos 20 bilionários brasileiros. E aí mostra que não é apenas aspectos financeiros, depende de estratégia de SEO completa. Não é apenas dinheiro, não é apenas investimento, não é agência que você paga mais. Isso é uma estratégia completa e que faça sentido da jornada do início ao fim. É uma estratégia inteligente. E aí vem agora, se você tem produtos, você quer ganhar o seu concorrente, faça buscas, inclusive contemplando, se você tem o produto, jornadas de compra que atingem o processo de pós-compra até do seu concorrente. Como assim, Lucas? Imagina que você começa a posicionar, isso é um pouco de inbound, né? Você consegue posicionar ali conteúdo sobre o tênis, sobre lavagem de tênis. Mesmo que a pessoa não comprou o tênis com você, mas comprou com outro, o ato de ser impactado com uma ótima informação com você cria afinidade. E aí vem agora, no processo de CX e dentro do marketing tradicional, que aí envolve não somente digital, os sete riscos de compra, ou melhor, sete riscos de comportamento antes de uma compra. Então, isso aqui é para finalizar, vocês podem buscar os sete riscos de comportamento. Então, você vai ter risco funcional, que é a preocupação se ele funciona ou não funciona. Então, já no CX, tanto antes como depois e durante a jornada que ele está usando o seu site, a nível de SEO, você pode responder a essas perguntas. Esse produto funciona dessa forma? Esse meu tênis funciona para quem tem o pé com propanação, quem tem o pé plano? Essa minha geladeira mede quanto? Essa geladeira aqui, ela tem os litros com divisão, congela em cima, congela embaixo. No caso da Brastemp, tinha essas buscas e eles estavam posicionados. Risco financeiro, se o produto tem aviabilidade. Risco temporal, se com o tempo esse produto vai ter a sua funcionalidade. Risco físico, ou seja, será que eu compro e ele quebra? Risco psicológico e o risco social estão muito conectados. Que é o quê? Será que eu comprei aqui nesse site, depois vai vir o meu cunhado no domingo, na hora do almoço, vai dizer assim, Lucas, você fez essa compra, outro site oferece muito melhor, tem mais informações, está mais completo e ainda me dava o frete, ou me dava um cupom de desconto, ou me dava informações ou um e-book com essa conexão. É um risco social. E o último risco sensorial, que está muito mais envolvendo a loja física do que a loja digital. Porém, aí vem uma dica para você. Nós temos um cliente com muito sucesso que eles perfumam. Eles têm mais de 500 pedidos ao dia, mas eles perfumam a roupa dentro de uma caixinha. Então tem o saquinho da roupa, eles fazem um e fecham a caixinha. Quando o cliente recebe o pedido e ele abre, eles têm essa sensação agradável. Então esse risco sensorial é uma prevenção posterior à compra. Lembrem-se, CX é antes, durante e depois. E o SEO vai envolver também o antes, durante e depois. É isso, Samuel, Vivi. Agradeço muito esse tempo aí. Dê uma corrida com esses 15 minutos, Samuel. Ô Lucas, que legal. Esse é talvez um dos desafios mais bacanas que a gente tem aí. Que é justamente você conseguir trazer um conteúdo relevante em 15 minutos. Parabéns, meu amigo. Foi muito bem aí, muito legal. Fiquei impressionado com essa análise dos sete riscos. Muito legal. Acho que isso aí é um takeaway que amanhã a galera já coloca em prática em cada um dos seus e-commerces ali. Porque de verdade vai fazer a diferença. Vou pedir para você ficar aí de olho no chat, tá bom? Porque o pessoal com certeza vai te mandar perguntas aí. E não deixe, pessoal, de avaliar aqui embaixo. Vocês podem avaliar o conteúdo do Lucas aí. Para a gente ter a sensibilidade, saber como é que as coisas estão acontecendo. E não deixem de ir lá no salão de negócios também. A equipe da Live CEO está lá para atender vocês e para tirar as dúvidas de vocês. Obrigado, Lucas. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!